Bom pessoal, estou aqui em Santa Rita no Paraguai, tá eu, tá o Alan Pasquini aqui também, ó, opa, estamos aqui, está o Leandro, a TG Agro, representante de extrato pirolinhoso aqui no Paraguai, está também o William, é isso? É isso aí, William, acertei o nome, estamos indo visitar um seguidor meu aqui no canal, é o Marcos Engelsmann, vamos conhecer uma plantadeira diferenciada que ele tem ali, temos acelerando jeep aqui em Santa Rita, cidade grande aqui, hein? Certeza que tem morro lá onde ele está plantando jeep, olha o sobrenome do cara, sobrenome difícil tem morro, difícil, né? Ou ele veio de algum lugar que tinha morro. Música Pessoal, o que está top do Leandro? Música Música Tem que fazer mais, mas, hein? Música Todo mundo tá, viu? Tá, só, ó Música 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 Pessoal, encontramos o homem aí, ó A ferramenta lá, ó Música Ó o milho ajeitado Ali, ó, a Lampasquim tá vindo junto com nós lá Música Maquinona diferenciada, né? Música 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 Vãozinho, beleza? Beleza? 100%? 100% digo eu Ó o maquinão aí, pessoal, ó, diferenciada, hein? Uns 74, 15 lá na frente, outro tratorzão tops Música Váderstar Essa aqui é aquela uma que deu recorde de milhão em 2018 Prova, né? É que o meu amigo tava falando, ele fez 500 hectares em 24 horas, 11, 20 hectares, não sei mesmo Essa aqui é quantas linhas? 13? 16 16 linhas? Aí é o filé, hein? Música Música Olá pessoal, agora eu tô aqui com o Marcos, vamos dar uma volta com o Bruto Música Música 9.1 tá andando Tá plantando canosa, pessoal, esse aqui é o Marcos E aí pessoal, beleza? Então vai na lida Uma máquina bem diferenciada, nossa, totalmente diferente do que nós já conhecemos, tradicional, digamos assim Corte de sessão de adubo, a 3 linhas dela corta, que a de tecnologia tem nessa máquina, tá? Morte de sessão, linha a linha, semente Morte de sessão, linha a linha, semente Morte de sessão de adubo, que a gente vai segurar, né, semente Morte de sessão de adubo, mas ele vai segurar, enfim... Morte de canal. Morte de sessão de adubo, fica só a água, tá? Morte de sessão de adubo, tá? Essa é uma máquina de precisão A CIDADE NO BRASIL Aí pessoal, tá a bruta, plantadeira bem diferenciada Regula o ângulo dos discos, pressão da mola Mais um ajuste aqui A semente pessoal, ela é ecovácuo O vácuo vai assoprar a semente pra cair no solo Então é uma máquina feita pra trabalhar com velocidade Até 20km horário, ela consegue trabalhar com precisão Ela não tem botinha Recomenda-se que a última velocidade, a mínima velocidade dela no caso Que seja de 8km horário Um equipamento bem diferenciado As rodinhas Diferenciada Aí cada linha tem o pistão hidráulico Então essa máquina, ela precisa de alta vazão hidráulica Então o que o trator entregar é o que ela precisa Digamos que a mola dela seria vazão hidráulica Então o que o trator mandar, ela trabalha Sistema de adubo É um maquinão Pneu radial 455.15.5 É, diz que essa aqui é a máquina Não é só máquina Sistema vácuo Pressuriza o tubo aqui Espécie de um tubo, metal E ele vai soprar pras linhas É pra transporte, a máquina fecha Pneu duplo Agrimax RT945 Vaders Tati Não é maquinão Aí tem o sistema de precisão da máquina Então pode ser um trator que não tenha piloto automático Não tenha nada assim de eletrônica A máquina já tem a precisão Tá Aí ó, é uma máquina Importada Quantos quilos a máquina pesa? 10.160 quilos Máximo 9.170 quilos 8.230 quilos Tratorzão 74 quilos Aí é máquina Meu Deus Tá ensinando a máquina Essa é uma máquina Essa é uma nave Vai Seja Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.